Filhinho, filhinho, together, tô ligado que você gosta pelo título, você já se animou pra você falar que eu só falo de moto esportiva, tá aí ó, pra você, motos que você usa no seu dia a dia pra bater, certo? Então você viu lá, Raul Jui Drift King 160, que é a DK, da Frapache 200RTR e o lançamento da Yamaha que é a FZ15ABS. E por que só essas três? Bom, primeiro, que se sua máquina trava, a HFW informática é pra resolver, filho, o contato tá aqui embaixo, o contador tá dando aquela lenteada, tá ruimzinho, sei lá, você precisa de um SSD, não sei, tô ampliando o leque aqui, é pra você entrar em contato com a HFW informática, tá aqui na descrição. Na mesma descrição, eu vou deixar a ficha técnica de cada moto, beleza? Eu coloquei uma volta de cada, em capoava, e aí você já vai começar a endoidar porque uma street em capoava, volta rápido, cordurinha, jaqueta, tal, ovinha, daquele jeito que você gosta, entrega a máxima e vocês vão tirar suas conclusões, mas de qualquer jeito eu vou falar um pouquinho de cada. lembrando que eu fui um dos júris da moto do ano, então não necessariamente o que eu acho, de repente, é o que deu resultado, porque eram 13 júris, então existe uma variação de cada opinião, existe um conceito de cada um, mas enfim, só que eu quis fazer essa brincadeira que eu acho interessante, porque na hora do grifo você sempre vê o que acontece com as motos, tá? No dia a dia é mais difícil disso acontecer, e aí também tem um outro ponto que elas foram projetadas por uma coisa e não pra essa coisa, mas elas funcionam bem nessa brincadeira aí. Enfim, eu não consegui pegar uma volta limpa com todos os modelos, então em algum momento eu pego uma situação ali e também não era uma corrida nem um classificatório, então não tem porque a pista tá limpa, porque os outros jurados também estão testando. Então se você tá na duvida dessas três e você perguntar agora por que a Phaser não entrou, a CB não entrou, porque são motos que tiveram atualização, a CG, enfim, são motos que tiveram atualização somente esse ano, e foram essas três, então elas competiram na categoria Street, por isso não tem as demais. Então entre essas três, que eram as três concorrentes que estavam lá, eu tenho uma opinião de cada uma e eu acho que se você tá em dúvida em uma delas pode te ajudar, beleza? Eu vou começar com a Raul Jui DK 160, que foi uma moto que eu achei muito interessante pelo entre-eixo bem curto, então você tem muita agilidade com ela, certo? Um motor muito esperto, divertir com aquele motor, e aí assim, a suspensão, apesar de ter um curso interessante se você compara as fichas técnicas, ela acaba fadigando um pouco antes, então a moto chacoalha mais, devido ao entre-eixo ser mais curto também, na hora que você freia, você tenta fazer alguma coisinha, ela dá umas cabeçadinhas a mais, então estruturalmente a moto ela tem a chacoalhar mais que a Dafra, a Apache e a Yamaha FZ15. Em compensação, o que surpreendeu nessa moto, foi o motor, que eu achei bem potente, e os freios também se manteram bem, não baixaram e tava tudo certo, então foi uma moto que eu gostei e diverti, e eu achei que fiz uma volta interessante, apesar da situação, como você pode ver aí agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Próxima. Tchau. 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 moto é mais fraco que as suas duas concorrentes e geralmente a galera nessa gosta do superman então pode ser que nesse quesito a galera vá um pouco assim eu vejo por design, suspensão tudo e a Yamaha ela tem um salto na frente nesse quesito realmente então você vai ficar com a volta aí eu já volto com uma conclusão luxo pra você das três a Yamaha 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 Tchau, tchau. 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 Então vamos lá, motor da Fraganha, depois Raul Jui, depois a Yamaha. Design, Yamaha, para mim vem a Apache e depois vem a Raul Jui. Freios, Yamaha, Raul Jui, Dafa. Chassi, eu coloco o da Dafa e o da Yamaha parelhos, porque como a Yamaha tem uma melhor suspensão, tanto de jeteiro quanto do morceiro traseiro, e melhor pneu, a Dafa, ela com pneu inferior e com suspensões com menos cursos, trabalhou tão bem quanto, assim. Claro que a Yamaha tem um ponto positivo a mais, mas eles são bons chassis. A da Raul Jui, ela torce um pouquinho mais, tal. Então, o que você precisa entender? Se você quer uma moto, e os pesos delas também são muito compatíveis, né? 135 a Raul Jui, 135 a Yamaha e 139 a Dafa. Então a Dafa, por ser uma moto maiorzinha, ela consegue ser 4kg mais pesada só. Então, os pesos são muito parelhos, a agilidade da Raul Jui é mais ágil, depois vem a Yamaha, depois vem a Dafa. Se você quer um conjunto muito estabilizado, uma moto realmente na mão, a Yamaha, e bonita, atrativa, a Yamaha vai ser uma interessante proposta pra você. Agora, se você quer uma moto com agilidade no trânsito, por exemplo, pá, pá, vem pra cá, leveza, a Raul Jui, nesse caso, vai te atender melhor, depois a Yamaha, depois a Dafa. Então, você tem 3 motos aí, legais, onde a Yamaha, eu valorizo o conjunto e a atualização de design, a Dafa, eu valorizo o motor e um bom chassi, e a Raul Jui, eu valorizo a economia com agilidade e leveza. Beleza? Então, são esses 3 pontos aí dessas motos, lembrando que a Yamaha venceu nessa categoria. Fala o que você achou desse vídeo, eu vou tentar fazer isso com o scooter, com todas as categorias do que eu achar as voltas boas, e vamos aí, Tio Guedinha. Au!